A vontade de vencer na profissão é que liga os alunos do Claretiano e conectá-los com o mercado de trabalho tem sido a missão do Centro de Carreira há quatro anos. Centenas de histórias de sucesso já podem ser contadas e muitas mais começarão a ser escritas. Centro de Carreira surgiu aqui no Claretiano e eu tive a oportunidade de participar de uma das primeiras entrevistas depois que entrou a pandemia. O Centro de Carreira se manteve ali forte tentando oportunizar vagas do meu office, tentando dar ali workshop, palestras, pra gente continuar se capacitando. Eu acho que não tem como dizer o qual grata eu sou pelo Centro de Carreira, porque eles estão ali pra te ajudar no que der e vier. Eu vejo que é um lugar realmente que te acorde, que não te vê só como local, uma pessoa pra te enfiar em um emprego. Eles te veem ali como um ser humano. E eu vim compartilhar com vocês um pouco da experiência que eu tive com o Centro de Carreiras do Claretiano. Bom, antigamente eu estava num trabalho onde eu não me sentia pertencente, num cargo que eu não sabia ser exatamente aquilo que eu queria estar exercendo. Com o Centro de Carreiras me auxiliou, fez uma entrevista comigo, analisou meu perfil e me indicou pra algumas vagas. Eu prestei alguns processos seletivos e atualmente eu estou numa empresa muito boa, num cargo que eu gosto e eu sou muito grata pelo seu auxílio que eu tive. Atualmente estou no sexto semestre e hoje vim falar um pouquinho sobre o Centro de Carreira. Esse projeto incrível que me proporcionou uma oportunidade única no início do meu curso. Realizei o meu cadastro, me inscrevi para as vagas, fui chamada para o processo seletivo, fiz o meu estágio, após fui efetivada. E hoje estou há três anos na empresa. Então o Centro é muito importante, é uma integração com a faculdade e o mercado de trabalho. E eu tenho certeza que ele ainda irá beneficiar muitos alunos como eu fui. Eu sou a Maria Júlia, estudante de Recursos Humanos do quarto semestre. No último semestre eu procurei o Centro de Carreira, porque até então eu não tinha encontrado nenhuma vaga, nenhum emprego na minha área. Quando surgiu uma vaga de RH na empresa que eu estou atualmente, eu lembrei dos conselhos da Cláudia. E aí eu pensei, por que não arriscar? Não tenho nada a perder mesmo, favorecei com a gestora do RH e com a minha gestora. Por fim deu tudo certo e eu estou prestes a entrar no RH. Então eu só tenho a agradecer. A equipe do Centro de Carreira é ótima, maravilhosa. Desde que eu entrei no Centro de Carreiras, sempre fui muito bem recebido, acolhido. Sempre fui muito bem tratado, sempre ajudou, reformou o currículo, como você deve agir em uma entrevista. Tem outras coisas que acabam facilitando, porque é muito difícil. Escrevendo exatamente o que você fazia, como você agia, o que você é responsável. Deixar tudo bonitinho para a próxima pessoa, pode estar vendo, pode estar gostando e querendo te conhecer. Já que a primeira impressão que é de ter uma entrevista de emprego é o seu currículo. Ele tem que estar muito bem estruturado para a pessoa se sentir à vontade, a te amar. Sempre corrigindo erros de português, concordando-se, entre outras coisas. Sempre foi um trabalho muito bem realizado e humano. O Centro de Carreiras foi essencial para a minha entrada no mercado de trabalho. Os funcionários me deram todo o suporte e orientação, desde a criação do meu currículo até a finalização do meu processo seletivo. Sou muito grato ao Centro de Carreiras pelo suporte, ao longo de todo o processo, para conseguir minha vaga de estágio. Na verdade, eu gostaria de agradecer toda a ajuda, todo o conhecimento sobre processo seletivo, currículo. Tudo isso me auxiliou para conquistar aquela vaga que tanto eu almejava. Os pontos positivos de uma entrevista, em menos de uma semana eu consegui passar na entrevista. Sou ex-aluna e dou claritiana e minha meta para 2023 é voltar para a faculdade. Eu gostaria de deixar registrado a minha experiência com o Centro de Carreiras do Claritiano. Eu só tenho coisas boas para dizer. Eles me ajudaram em vários momentos que eu precisava muito. Eu consegui arrumar um emprego, graças ao Centro. E me ajudou demais, assim, porque foi só o início para outras conquistas que aconteceram na minha vida. Então, assim, eu só tenho coisas boas a dizer. Junte-se a nós. Venha fazer parte do Centro de Carreiras. Inscreva-se. Centrodecarreira.claretiano.edu.br Claretiano. Sua conexão com o futuro. Cher מס. Naná, aman deyg scales. Aná, aman de alguém. über 졸 administration. A campиться quão. Continuar sinículo. 작 perseverar conosco.